Mano, vamos tentar ganhar alguma parada pro meu irmão aqui no csigual.net, que a conta dele tá logada aqui, velho. Eu usei esse navegador da Steam aí, ficou salvo aqui, vá. Cupom SORTE, tá vendo? Eu ia errar, eu ia errar, você pode ser que erre também. Então, guys, cuponzinho SORTE, 40% de bônus, além do bônus, você também pode participar do sorteio mensal do mês de dezembro, que são 7 facas Gamadopler, M9 StatTrek, Bayoneta Gamadopler, Butterfly Gamadopler, luvas, essas luvas todas. Pra participar, basta usar o cupom SORTE lá no csigual.net, tá? E preencher o formulário que o link tá disponível aí pra vocês. Paulão, eu depositei usando o cupom SAULO, tem algum problema? Não. Se você depositou no mês de dezembro de 2022 usando o cupom SAULO, tá safe, tá safe do safe. E aí, o que você tá fazendo acordado agora, Gu? Tô de férias. Aham, tá vagabundeando então. Eu só nasci ontem, essa madrugada. A gente ficou jogando Minecraft. Ficou de patente, agora ele tá prata 2. Ele é meu irmão, pra quem não sabe, ele tava prata 1. Aí ele upou, ele deve tá felizinho. Faz o sombra. Uia! E minh era um tapa só. Olha! Uia! Boa, 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 boa. Guys, a cada kill minh aqui, 5 dólares pra alguém, pra algum inscrito lá no csigual.net pra depositar depois do jogo. Calma aí, a gente já vai tentar ganhar uma skinzinha pro Gu aqui, hein? Lá no csigual.net. Bom sorte! Bom sorte! Tô mais recado. Tá maluco? Porra! Tem esse T. O que é quase que é só? Boa! Vamos! 150 dólares. 170 dólares. Essa é legal. 2%. Não veio. Uia! Ah, mais tempo pra gente tentar aqui. Tá lá! 9 dólares virou a Paracord de 163! Meu Deus, eu tô morrendo pros Prata, velho. Deixa eu ver qual skin que eu vou pegar aqui, guys. Vamos na Huntsman, case hardnage. Eu sou um maluco das case hardnage. Ainda dá pra tentar pegar alguma outra skin, velho. Me xingou uma vez ainda, por causa da drogada. A gente tá jogando contra Prata, pô. Tem um caixa de fogo. CT, CT, CT. Tem dois no CT. Ah, o PL. Que isso? Esse Denzo tá miaunando. Porra, essa daqui seria do caralho, viu? Mas essa daqui vai ser meio impossível de se pegar, eu acho, velho. Muito cara. Seria que ser tipo aqui assim, se vier, veio, tá ligado? Tá lá! Tá lá! Tá lá! Mano, 100 dólares virou uma faca de 160 e uma luva de 200. Ô, Gu, dá uma olhadinha aí nas notificações de troca do seu Steam. Vê se chegou alguma coisa. Chegou. Notificações de trade. Então aceita. Valeu, mano. Ué, não chegou a faca, não? Faca, não. Chegou. Dá F5 aí no negócio aí. Vai expirar. Você vai ficar sem faca, viu? Chegou, chegou. Que isso? Deixa eu ver a faca. Valeu, 10. Ligou o botonete. Olha só! Faquinha e luvinha nome, irmão. Tá aí pra ativar. Qual que é a média de kills do Gu nas partidas, ô, game? 10. Ah, 10. Às vezes tem 10? 10? Pô, a maioria eles chegam entre 7 e 12. Puxa a faquinha, Gu. Puxa a faquinha. Ó. Puxa a faquinha azul. Ó. Ó. Tá gold. Tá gold. Fala dela. Vou pegar uma edge agora. Os dois vão vai... Tem embaixo. Liga. Não. Receba. Tem uma areia, tem uma areia, tem uma areia, tem uma areia. Ok, eu pego. Calma. Peguei a areia. Hum, já tá na frente do bomb. Menos 57 ele, tá? 5, 7. Faz o seguinte, smokear da A, smokear. Vai abrir, você tem que ter cuidado. Liga, liga, liga. Liga aí. Cete hoje. Cete hoje, cete hoje. Boa. Flash horrorosa que ele tava fazendo. Cego um total de zero. Ai. Ai, tem sanduíche de default jungle. Avançou, avançou tapete, mas não aviciu. Vai, não pá B, que eu vou fazer uma smoke. Eu vou fazer uma smoke na A e já tô correndo B. Ai, jungle. Jogo. Jogo, CT. Menos 40. É, Jogo. Aria, 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 aria. Tem bang, Jango, tem bang, Jango. Tem, bang, Jango. Ai, o baiter aí, ó. Nossa, ainda vai morrer. Senhor, por que que tu não entrou L, sua mula? L não. Não, liga, porra. Tô cego, tô cego, tô cego, mas tô rindo. Tô cego pra caralho. Tô cego pra caralho, não tem jeito. Mais um, mais um, mais um. Default, default. Cicelete, rapaziada. Pronto. Pronto, aqui foi de fuder, hein. Vai, 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 vai. Troca, 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 troca. Último, Jango. Traz de você. Cicelete, rapaziada. Tô bem. Tá jogando bem, Gu. Por que que cê compra Desert Eagle no piso? Porque eu gosto de Desert. Ah. Me matou com a Desert Eagle do Gu, que ele gosta de jogar de Desert. Vai passar ele, vai passar ele. Meio, tudo aí. Boa, mano. Ok. Nossa, meio pra caralho. Bala. Ai, 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 vai por isso aí. Liga, liga, liga. Valeu, valeu. Tem dois caras no top mid. Dois top mid. Aí tem dois. Cara, eu não mato, menos 92 cavernas aí. Cavernas. Gustavo, isso é 4, meio que o Gustavo. Ah, tem. Vai ter cagado. Ah, tem? Ah, esse filho de uma... Ué. Ué. Não morre. Vem da janela, Gu. Dois carras. Para de beitar, Saulo. Eu morri de 17 vezes. Como é que eu tô beitando, velho? Eu não tô conseguindo clicar mesmo, velho. Sei lá, esse denso é forte demais. Tá bom, rapaziada, pega. Ah, vai se f... Boa. Ah, passou, passou abaixo, passou abaixo. Baixa o cabecinho. Peguei ali. Mais um liga agora. Areia. Boa. Agora engrenou o time. Vamos embora, mais oito, mais oito. Ah, não. Não tem condição esse aí, não. Não, esse aí não tem condição, não, porra. Não, entrou de patinete e me deu uma bala na cara. Andando. De AK. Ah, perdeu, então. Passou liga também, né? 22. Meio. Boa. Doutor B, tem o cara de onda. Tem L. Tem liga, 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 liga. Ela foi B? Vamos embora. 3x1. Ah, não, não, não. Dois tapinhos. Cara, muito bom. Muito bem. Isso aí não existe, não. Que timing? Vai te f... Isso não existe, eu tô falando. Isso não existe, irmão. Como tem game, tem... Que isso? Tô mudando de poção. Tem, tem palácio, tem palácio, do céu. Boa, porra. Liga, liga. Boa, isso, porra. Mais três, mais três, mais três. Três, 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 vamos. Dois, eu não faço. Calma, Gu. Valeu, tá com o chão. Que aí, faz três e faz dois. Dois, 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 dois. Calma, Gu. Não avança, não. É estouro B, certeza. Pegou menos 80. Eu da periça. Mais um. Fora, Ch. Fora, Ch. Boa. Pode fazer as duas. Acabou, acaba. Tem alp L. É duro. É duro. É duro. Tem alp L. Só kill de impacto. Palácio, eu acho. Palácio. Alp, alp, alp e palácio. Dois, pegada. Boa. Só mais uma, pegada. Só mais uma. Menos todos. Esquecei. Vamos, porra. Nossa, eu acordei no final do jogo, porra. Eu pedi o time me dando uma seleção. Estava com sete kills. Valeu, estou no jogo, estou no jogo. Deixa eu ver a patente dos meninos. Esse cara não era prata nem fudendo. Aí, ó. Eri, Akashi. Vai lá. E saiu dois ali. Era capaz de ter patente alta para o meio ali também. E aí 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 E aí